Oi meninas e meninas, voltei para mais um vídeo. Terminei de dar banho na Luna, dei uma secada rapidinho assim no rostinho dela, limpei o ouvido dela. Você está escutando o churumingo? Porque eu já botei ela para ir lá para frente, para dar um banho na Crotilde. Olha o amor da Crotilde comigo, né? Sabe que eu nem todo dia posso descer para ver ela. Olha, olha o amor dessa tartaruga, ó. Está vendo? Olha aqui, olha. Estava com saudade da mamãe, pessoal. É porque eu estou dormindo aqui embaixo agora. Então, mamãe tem que vir me ver, ó. Está vendo? Essa pequenininha dorme lá em cima, dentro da caixinha dela, né? Mas a Crotilde, eu falei para o Carlos deixar ela aqui, né? Ela é muito pesada, para todo dia sobe e desce. Olha. Ignore a Luna, porque a Luna está cheia de suma e da Tilde, né, Tilde? Vamos tomar banho, garota? Vamos dar uma esfregadinha aqui no seu casquinho. Ela quer que eu pegue ela, pessoal. Olha a outra aqui, ó. Está vendo? Então, vou dar banho na Crotilde, ali no tanque, igual eu fiz com a Luna, porque a Luna acha que só ela merece, né? Só ela merece. Está churumindando ali. Então, olha. O dia está sol, olha. Olha a claridade ali, né? Está vendo? Ó. Então, as tartarugas ficam aqui o dia todo. Tem um potezinho aqui para ela tomar banho, se elas quiserem tomar banho, ó. Mas é raro elas querer tomar banho, ó. E a outra está lá, olha. 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 Olha lá. Você não vai vir para cá. Olha lá, ó. Está vendo? Olha lá. Você não vai vir para cá. Tu larga de ser ciumenta. Está vendo, pessoal? Olha. Que vergonha. Que vergonha o pessoal ver você dando esse show. Olha que vergonha. você está limpinha, cheirosinha. Precisa ficar fazendo esse show. Está vendo, pessoal? Olha. Agora você vai esperar que eu vou dar banho na Crotilde. E fica quieta. Está vendo, pessoal? É desse jeito. Ui! Olha aqui. As plantinhas. Essa planta está grande demais, olha. Já tem umas folhas murchas aqui, ó. que Carlos varre. Mas ele não tira, né? As folhas murchas. Ele não poda. As plantas, né? Olha. Não tira. Não retira. As folhas murchas. Está vendo? E nem todo dia eu posso vir aqui para fazer isso aqui que vocês estão vendo, olha. Está vendo? Ó. Ó. Nem pode estar deixando nada jogado no chão, não. de folha seca, porque as tartarugas comem, né? Olha quanta folha seca. Olha o pé da felicidade, ó. Para a gente lembrar da felicidade, ó. Ó. Ó aqui. Mas tem que tirar as folhas murchas, né? E o Carlos não tira. Ele molha a varre aqui, mas não tira. Né? Ó. As tartarugas. Aonde eu vou, as tartarugas estão atrás de mim. É porque quase eu não venho aqui falar com elas. E as tartarugas, jabutis, são bichos que ouvem muito. Então, converse com eles. Eu converso com aquela pequenininha desde ela recém-nascida. Por isso que elas duas conhecem a minha voz. Entenderam? Ó. Olha essa plantinha aqui. Aqui ela ficou bem. A que eu levei lá para cima morreu. Mas aqui, essa daqui, se deu, está aqui. Luna, fica aí. Você não vai descer. Está vendo? Então, espero que vocês gostem do vídeo. É um vídeo para vocês verem os meus petzinhos, meus bichinhos. Estão ali conversando. Depois tem que varrer aqui. Deixa eu ver se dá para mostrar mais elas de perto, que eu vou dar um banhozinho nela. Crotilde, vem cá, filha. Vem cá. Vou tirar essas folhas secas aqui. Eu chamo elas e ela vem. Vem cá, Tilde. Vem cá, mamãe. Vem cá, filha. Depois eu vou varrer aqui. Ó. Vem. Vem cá. Ela é pesada, pessoal. Muito pesada. Ó. Olha aqui. Olha. Muito pesada. A Crotilde, ela é uma tartaruga idosa, né? Eu já ganhei ela assim, idosa. Mas eu gosto muito da minha Tilde, a minha Crotilde, né, filha? Né? Olha. Vamos tomar banho? Então, só se for agora. Vem aqui. Pronto. Olha. Que banho gostoso que a minha tartaruga está tomando, olha. Está vendo? Eu digo, você vai gostar desse banhinho. Aqui, ó. Eu costumo passar até hidratante nas perninhas da Crotilde. Né, Tilde? Está cheirosinha. Os meus bichinhos são cheirosinhos, pessoal. Olha. Aqui, ó. Nas patinhas dela. Opa, ó. Ainda pega uma bucha velhinha, que é daqui do tanque, e ainda passa aqui, ó. Ainda passa no casquinho dela, ó. Ó. Está vendo? Passa a escova também. Ó. Está vendo? Vai ficar bem limpinha. Pronto. Né, Tilde? Então, os bichos, quem souber ter um bicho desse, é um bicho muito carinhoso. Um bicho que não fala, não faz tanto barulho. De vez em quando, emite um somzinho, para elas também, né, dizer, estou aqui com vocês. Né? Assim é a minha Tilde. Né, filha? Lavar a cabeça dela. Ela volta a cabeça para fora. Ó. Aqui, ó. A cabecinha aqui, ó. Eu não dá para vocês verem aqui, mas eu estou aqui, lavando a cabeça dela. Ó. E ela gosta. Ela sabe que eu estou dando banho nela. Pronto. Está vendo? Que banho delicioso. É rápido. É um banho rápido. É um banho de verão na minha Tilde. Né, filha? Isso. Agora ela está gostando. Eu estou jadindo água na cabeça dela. Oh, delícia. Né, mamãe? Oh, delícia. Pronto. Está gostando, Tilde? Tá? Olha que amor. Ó, pronto. Deixa eu passar aqui esse paninho no casco dela. Mas ela já curtiu esse banho. Ó. Está vendo? Ó. Os bichos gostam de carinho, né? Ó. Você tem um pet, dá carinho para ele. Que ele te retornará de volta o carinho. Olha a Proutilde. Olha. Está vendo? Ó. Ó. Ela já é acostumada assim, ó. Ser tratada assim. Com muito carinho. Natasha que gosta. Ó, Natasha. A minha gordinha. Está vendo? Olha aí, filha. Olha aí, filha. Ó. Ó. Depois eu vou pagar o preço. Está pegando esse peso aqui, né? Mais de 5 quilos. Ó. Mais de 5 quilos, ó. Está vendo? Vai lá. Pronto. Isso. Foi cheirazinha, né? Vem aqui agora que eu vou passar em você um champuzinho. Agora eu vou lavar essa daqui, que naquela hora eu só joguei maguinha. E a Luna está ali. Com ciúme bravo. E a Luna está ali. Não estou nem aí para você. Não é só você que quer carinho, não. Não é só você, não. Deixa eu passar aqui na casquinha dela. No casco dela também. Nas perninhas. Para ela ficar cheirosa. Ó. Aqui, ó. Aqui ela por baixo. Como é que é? Aí lava aqui o casquinho. Está vendo? Aí passa a bucha. Todo mundo cheiroso aqui. Não quero nenhum bicho fedido aqui, não. Né? Calou, está demais. Vamos dar banho nos seus pets. Né? Ó. Esfregando essa bebezinha linda de mamãe. Né, filha? Nenê. Pronto. Agora é só tirar, ó. E fica com o casco bonito. Bem cuidado. Ó. Mara dando banho nos seus pets. É bonito, né? Quando cuida bem do animal. Luna, cuidado. Porque você não quer ir aí da escada, hein, Luna? Cuidado. Pronto. Está aí, ó. Cheiradinha. Pronto. Pronto. Aí, ó. Pronto. Está vendo? Aí eu tiro o excesso aqui, ó. Pronto. Ó. Está limpinha. Cheirosinha. Está vendo? Olha aí. Cheirosa. Muito fofa. Muito fofucha. Olha. Bem cuidado, olha. Olha os relevinhos que ela tem aqui no casco dela, ó. Está vendo? Ó. Comprei deste tamanhinho, assim. Vai fazer sete anos, mês que vem, que está comigo. Sete anos. Sete anos. Está vendo? Meus bichinhos. Espero que vocês gostem do vídeo que eu estou compartilhando. O que é que eu estou fazendo aqui nesse momento. Dando um banho nos meus bichinhos, né? Para incentivar vocês também a pegar o pet de vocês e fazer esse carinho, assim, nesse calor, nesse verão. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau. Dá tchau, filha. Dá tchau. Tchau. Bem pertinho. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.